Muito boa noite de novo a todos, os ânimos se exaltaram, como a vereadora Thaís disse, é de se compreender mesmo que os ânimos se exaltem. Só que assim, nenhum lado está certo, está errado. Os servidores foram prejudicados, talvez de uma maneira irreversível lá na frente, porque vai ser muito difícil reverter esse problema que hoje o Nona Vitória tem do fundo previdenciário. As pessoas não estão dando importância para isso. As pessoas foram prejudicadas e vai piorar. A Thaís falou certo aqui que as pessoas passaram anos e anos com esses problemas, daí quando você chega para uma votação, acontece essa situação aqui, esse circo que foi armado. E o que vocês têm que prestar atenção, gente, é exatamente isso. Quem são as pessoas que prejudicaram e continuam prejudicando o Nona Vitória? Eu espero de coração mesmo. Não sei se eu vou estar aqui na próxima legislatura, ninguém aqui sabe, mas eu espero de coração mesmo que a população do Vale do Iguaçu acorde esse ano. porque essa corja que está ali definharam a prefeitura nesses 30 anos que estão ali. Basta você olhar para o município. Basta você abaixar a cortina da tua janela e olhar para o município vizinho. Nona Vitória desapareceu. Desapareceu, gente. Então, assim, a população e os servidores têm que entender que todos os trâmites legais foram feitos. Não pode se passar por cima de um trâmite legal porque lá na frente eles podem alegar que tiveram cerceamento de defesa. Eu tive problemas nos primeiros dois anos nessa casa aqui com o ex-presidente dessa casa, que era uma pessoa que me perseguiu. Tudo que pode fazer ele trancou. Tudo que ele podia fazer ele fez para me prejudicar aqui dentro. E eu não tenho vergonha de falar isso. Agora, o presidente Errático que está aqui pode não gostar. Mas eu, assim, tenho uma boa... Um bom diálogo com ele e posso garantir a todos que ele fez exatamente tudo aquilo que estava ao alcance dele. Inclusive, hoje de manhã nós estávamos aqui. A reunião hoje aqui acabou, era quase meio-dia. Era onze e pouco da manhã nós estávamos aqui. Tentando fazer com que o Ricardo Sass viesse aqui assinar o documento. E ele falou que ia assinar antes da sessão. Nem apareceu aqui. A vereadora Alana também. Então eu espero que vocês saibam separar o arroio do choyo. Do trigo, perdão. Então eu espero que vocês entendam, gente. Nós fizemos a nossa parte. Nós seguimos todos os procedimentos legais que não pode ser extrapolado, não pode ser passado por cima. Eu entendo também a revolta dos funcionários, porque eles esperaram por esse momento de chegar aqui por causa de dois vereadores que nem apareceram aqui. Dá toda essa confusão aí, infelizmente. E eu espero que a mídia da cidade, e eu vou citar o nome aqui, o portal V-Vale que me mandou a mensagem, é uma ótima matéria para vocês fazerem o portal V-Vale. Porque vocês estão se preocupando com coisas insignificantes e não vêm aqui ver essa situação aqui. Uma prestação de contas importantíssima. Vocês estão dando ênfase para um vereador que ficou durante três mandatos aqui, foi presidente da casa durante quatro anos, ajudou a fundar o fundo, porque era presidente na gestão passada, e agora a V-Vale fica lambendo esse cara, e eu alertei a V-Vale, falou assim, vocês vão se queimar com esse cara. Porque a intenção dele aqui era tirar o foco da prestação de contas do Santin. E infelizmente ele conseguiu causar todo esse tumulto que nós estamos presenciando nessa noite aqui. Infelizmente. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Tchau.